Você sabia que o MIBR já foi uma line-up com a maioria dos players gringos rapaziada? Pois é. Hoje vamos ver aqui o próprio player do MIBR que foi esquecido, que você provavelmente não lembra, que foi o Swag rapaziada. Ele completou um campeonato pro time e pela primeira vez o MIBR foi uma line-up com a maioria dos players gringos. É isso que a gente vai ver aqui hoje, só que antes de começar, uma mensagem rápida aí de quem tá patrocinando esse vídeo mano, se liga aí. Você gosta de esportes? Agora você pode apostar no CSGO, League of Legends, Dora e todos os seus esportes favoritos na cloudbet.com. Faça apostas durante o jogo e assista ao vivo ao mesmo tempo. Aproveite a nossa promoção Aposta do Dia e tenha odds mais altas e aumente ainda mais os seus ganhos. cloudbet.com Em 2018, quando o time era Fair Fallen, Coldzira, Tariq e Shewey, o Fair teve que sair pra fazer uma cirurgia no ouvido. E o MIBR precisava de um player que falasse inglês, fosse bom e tivesse condição de substituir o Fair. E esse player era o Swag, que era muito amigo do Steel e do Tariq. Então meio que uma coisa ajudou a outra e o Swag era muito bom. Ele ainda é muito bom, só que ele teve uma polêmica que ele foi banido de Major, então ele não pode jogar nenhum Major. Só que ele pode jogar campeonato que não é da Valve. Então ele foi substituto pra Blast Pro Series em Lisboa e a torcida tava muito boa pra eles. Tava torcendo muito pro time. E era muito da hora ver cada kill deles, o pessoal gritava muito, rapaziada. Então vou mostrar agora algumas players desse campeonato pra vocês. Infelizmente o MIBR não conseguiu ganhar, só que mesmo assim foi muito da hora de ver. Só que antes, dá uma olhada aí se você é inscrito no canal, rapaziada. Se não for, já se inscreve. Beleza, muita gente que assiste não é inscrito. Então dá uma olhada aí, fechou? Mas é isso, agora se liga aí nas plays do MIBR na Blast com o Swag, rapaziada. Cãozoni, ele está chamando para o Flá, o fato do Stewie push sempre vai vir. E, novamente, uma olhada, como você mencionou, isolando o GetRight, e, de vez em 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 vez. O trade potencial não é realmente ali com essa posição. E isso é porque a maioria dos teams que a gente quer ir para a mid-lein, certo? Você tem dois opções, você tem dois jogadores de retagem de ticket, ou você tem um cara de perto e fazer o seu melhor. Bom, GetRight's absolute besta agora não é não. Esse é um característico do Cold. Missing alguns shots, Fala, ele vai viver para o seu reputation. Two kills for him, still alive, spots the guy on ticket, takes a bullet to the face, but he survives. Oh, no! E even with the knife! Alright, Fala is out of tear right now. He's delivering from earlier. When I was calling him out a little bit, like, Fala, always the man in the clutch. Quick enough. Yeah. If he doesn't stop whatsoever, that's going to be a fake. That's over towards that A-bomb site. Yeah. As long as he can get into this site quickly. Excuse me. That's there. I misread the angle of that giant yellow line. Here he goes. He's not aware that Coldzera's around the corner. Or is he? Or is he? The no-scope, but he's going to get the plat down. Two seconds. He's got to stick it, but Fala chasing him down. He's still alive. Flight from Catwalk, but another no-scope. Guardian's pulling it off. How's he doing this? He's got the line up. He knows where he is. This should never happen. He's got him locked in behind the pillar. Guardian, one versus three. The flick does not connect. And Swag is still alive. All the pressure right now on Guardian to try and get this last round in. Can it happen? He's still alive. And now he's running back into Kitchen. It's going to be so frustrating right now for MIBR. Another shot rings out. And he's going to go for the full defuse. I think he's got it. Guardian, he's not close enough. And the defuse happens. Swag able to save it. The crowd is involved with a little bit of chaos there. Nice management of Swag. He could have easily sprayed down his teammate just in the panic of the moment. Now it's a three-on-three though. There's no teammates covering this bomb plant now. Fallen's got to be so careful. And thankfully, he's aware of the possibility. His two teammates had pushed down towards Catwalk. There was no one actually protecting him. And still, they don't have a chance to get this bomb planted. Simple stepping on the fire a little bit. He's actually going to get a kill then. They're reloading right on top of him. Going to be able to do it. Great awareness from Fallen, right? Line to walk. And I don't know many players that can sort of do both at the same time. Fallen going to be picking up a kill on Rain as they try and enter into that A-bomb site. They're kind of up there, but they don't have the bomb and no chance to plant it. Stewie going to win the fight against Nico. And the follow-up fight against Olufmeister as what he wants a bit more. One more headshot to take down Guardian. And now Karaghan is fighting all of his own. Stewie is just hunting them down. Back-to-back quad kills as MIBR extend their leads. Maybe haven't had a whole lot of time with Golden. End of the year. A little bit tired, as they mentioned in some interviews. And if your smokes aren't in the right place, if your peaks aren't timed properly, that AWP is going to eat you alive. Especially in Fallen's hands. There we go. Coldzera, a little bit of a shooting gallery. Chance for him to warm up. Two kills. Add a third onto it. He's going to continue. Four frags for Coldzera at the shooting range. And even Kiyoshima with the one-shot onto Stewie. But know where he is. And they're not going to play it. Slightly caught. Stewie's very low on health. Simple pushing it with the AWP and stopping the bomb part. But 17 seconds now when it's one versus one. Stewie with two health electronic. 100 health. He should be winning this one every single time. The Orc. He's just waiting to try and get in through the window. Stewie needs a very clean headshot here to make sure it's not going to be any kind of extended fight. No kit. Yeah, no kit either. So electronic, a little bit of pressure on him. But he's already out of the window. And now just waiting for him. Oh, look at the wrong way. It's going to be three to pick it up. A triple for him. And MIBR. Man, now I'll be... How much confidence could they have left right now? Então vocês viram aí como é que foi. Eu particularmente não esperava nunca que ia ver o MIBR com a bandeirinha dos Estados Unidos. Porque a bandeira do time é quando tem mais de três jogadores do mesmo país na equipe. Então tinha três e obviamente a bandeirinha era brasileira. Só que agora tinha três americano. Então a bandeira era dos Estados Unidos. Beleza? Mas se gostou, deixa o like, se inscreve e comenta aí o que você quiser. Comenta aí o que você achou do MIBR com esse time, com essa line-up. Fechou? É isso. Tamo junto. Um abraço e tchau. 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 Tchau.